Não gostoei da Thaís ter tomado o pd. Asmoei! Não gostoei, asmoei! Não te interessa não, besta, bora. Quem é essa criança aqui? Nossa, que moleque feio. Qual é teu nome? Pietro. Como? Tá triste, moleque? Pietro, porra. Fala direito! Fala direito, rapaz. Fala direito, rapaz. Fala direito, rapaz. Fala direito, rapaz. Tá triste, tu? Tu tá triste, tu? Tu que é o filho da Asuna? Vem cá, vem cá, que eu vou te revistar aqui, vai. Deixa eu ver o que que cê tem. Vai. Tô te revistando já. Não corre, hein? Não corre. Não corre, não corre. Vem aqui, rapaz. Não corre, rapaz. Não corre. Vem cá, vem cá. Deixa eu pegar o resto das suas coisas aqui. Vem cá, vem cá. Não corre, não corre, não corre. Não corre, hein? 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 Não corre. Machado tá no pescoço. Não corre, não corre. Machado tá no pescoço. Vai correr com o machado no pescoço? Machado tá no pescoço. Machado tá no pescoço. Não adianta. Peguei as coisas. Isso mesmo, roubei o celular porque tu é um otário, fechou? Fica sem celular aí, seu trouxa. Vai. Isso aí mesmo, seu quebrado. Não gostoei da Thaís ter tomado o PD. Asmoei. Asmoei. Boa, boa. Vocês pegou do carro, Victor? Ainda não, né? Boa noite. Boa noite pra vocês, ok? Tá de dia, cara. Desculpa aí os transtornos lá. Tá de dia. Tranquilo, irmão. Tá não, já? Próxima você vai tomar uma machadada, mas... Caraca, não, filho da porra. Meu Deus do céu, os caras nunca viam anão, mano. Que praga é essa, velho? Cuidado, senão você vai tirar meu joelho com a machadada. Filho do Tiriri, que era pra rir? Meu Deus do céu. Oi, Ruiva. Olá. Tudo bem, princesa? Tudo, com você. Tudo bem, também. Deixa eu te dar um presente. Meu Deus, liga aqui no fluxo. Um diamante. Porque você é uma pedra valiosa. Eita, obrigada. Gostei. Quer me dar um beijinho? Eita, aí você me conflita, viu? Eu sou ruivo também. Quer não? Eu posso até dar, mas só se você me disser qual a diferença entre a lagoa e a padaria. A lagoa e a padaria? É. Vai, chat, me ajuda. Calma, deixa eu pensar. Posso pensar um pouquinho? Rapidinho. Pode. Fazer até aqui o banquinho pra não subir depois. Entre uma lagoa e uma padaria? Uhum. É... Calma. Eu sei, espera. Tá na ponta da língua. Na lagoa, a sapinha. Na padaria, a sapinha. Eu sei, eu sei. Eu sei. É assim, ó. Vai, vamos lá. Calma, eu lembrei. Pera. É aquela... Na lagoa, a sap... A sapinho, não é? E na padaria, a sapão. Não é? Não é? Acertei? Acertei ou não? Acertou. Ah, então é isso. Bora, Vitor. Me dá a pezinha aí. Me dá a pezinha, Mitch. De cavalinho, Mitch. Me dá a pezinha de cavalinho. Você dá agora. Sabe como dá? Vem, menina. Vem, menina. Chega aqui, vem. Calma aí, deixa eu subir. Agacha um pouquinho, agacha um pouquinho. Na muretinha, sobe na muretinha. Na muretinha, na muretinha, na muretinha. Vem cá. Deixa eu ver. Pega ele e sobe na muretinha. Deixa eu ver qual o tamanho você fica agachada. Agacha aí, menina. Vai, fica no seu tamanho. Mas ela tem que beijar no... É o mais alto, né? Vem cá, Mitch. Sobe aqui. O Mitch tem que levantar você. O Mitch tem que levantar você. Levanta eu aqui, Mitch. Aqui já dá, aqui já dá. Ah, não. Aqui já dá, Mitch. Tô na altura. Aqui já dá, aqui já dá. É só mandar ela abraçar a tua aí. Vai, vai. Não, beijo é. Tá doido. Mas você vai dar o beijo. É que tá errado. Ai, tá espertinha você, né? Eita! Eita, menina. Meu Deus do céu. Embaixo? Tá louco. Foi mal. Desculpa. Tá louco. Ei, menina. Vem cá. Ih, foi mal. Foi mal, menina. Não era meu... Vem cá, vem cá. Chega aqui. Tem que ser esse. Tem que ser esse. Porque os outros não tem mais. Então é. E cima. Cê sabe. Vai. Ixi. Eita. Beleza. É, opa. Ixi. A parte é boa. Não, vou lá, viu, moça. Se quer... Depois nós se encontra, viu, princesa. Tchau. Bora, Mitch. Tchau. Como é que você se chama? Hugo. O gostoso. Pera aí, pera aí. Ela nem ouviu. Ixi. Boa. Muito bom ouvir o Fubuki. Não sou eu. Não sou eu. Tô no P2. Ó o Fubuki com o microfone cheando, Mitch. Ó o Fubuki. Não sou eu. É ele aqui, cara. É ele. É ele. É ele. Dá uma afastada aí, por favor, rapaziada. É que eu vou puxar aqui. Tchau, Mônica. Tchau, tchau. Bora, bora. E nem vai saber que é outro. Quanto? Quanto? Você vai me devolver o cachorro e mais quanto? Sem mil. Ele falou, sem mil. Vocês querem coisa? Eu tenho informações. Quem que é o que vende o cachorro? Quem é essa menina? Quem é essa menina de cabelo branco? Eu sei também. Essa menina aí. É tua namorada, BK? Ô, minha querida. Quem é você? Oi. Você é namorada do Baquinho? Namorada do Little Bacon. Namorada do Little Bacon. Não, eu cheguei agora na cidade. Nossa. Ixi, você já chegou no cara mais bonito da cidade. Ele é charmoso. Anny. Anny, fala de novo. Anny. De novo. Anny. Mais uma vez. É, eu sempre digo que ele tá bonito. Ele está curtindo a voz da mina aí. Ele conheceu ela já. É, é. Não, eu tô só... O Little Bacon tá curtindo o Little Bacon. Vai, tá suave. Ei, Tu é casado? Sai de perto aí, Mitch. Não, eu não posso fazer nada. Pá, Paty vai vir daqui. Um estapo na tua cara pra te sorrir, tá? Vem. Ô, Bequinho, que informação aí você tem pra falar? Vem cá, vem cá, vem cá. Pera aí. Vem cá. Voltei, tá fazendo algum caos. E o seu cachorro vai ficar ali? É a última sobrevivência, tá de boa Ó, o Bop tá trocando tiro lá em paleto O rádio deles, entra aí, eu sei o rádio deles Frequência 764 Frequência 764, ó, ele tá até falando Complicado esse QR, os cara não tem uniforme, a treta tá em paleto E vamos pegar o líder na Crocodilite Eu te dou meu cachorro, daí depois você me devolve o cachorro Jeeso, eu não tenho Jeeso Entra aí, 764 é o rádio que eles estão agora Os Bop tá tudo lá em paleto, trocando tiro, lá na madeireira Prepara, rapaziada, vamos subir pra lá, mano Vamos quebrar eles lá então, mano Vamos, vamos Muito obrigado, viu, mini becos Bora aí, bora aí, bora aí Texugo Ó, o Mitch quer te dar um abraço Tem que pegar outra arma, viu Não corre Não vou pra trocação Não corre, não Não vou pra trocação, moleque Texugo, Mitch quer te dar um abraço aqui Um abraço aqui, eu quero que você vai tomar de se honrar, velho Dá uma machadada aqui no C Falou que ele ia te dar um abraço aqui, Texugo, ó Mano, o que que aconteceu aqui? Ele falou que ele ia te dar um abraço, mano Não, não, ele vai ficar pequeno, você é, você é Como tudo ficou pequeno, cara? É só uma manha que a bruxa pegou nós, fez o trem do candomblé aí e diminuiu nós Mano, é o tamanho do bigode dele Quer te dar um abraço aqui, Texugo, dá um abraço nele Nós já se encontrou de cabeça, primeiro que tô Eu tô com a live do Mitch aberta, velho Texugo, dá um abraço lá no Mitch, ele gosta de você Vai lá, vai lá Por que que eu vou dar um abraço no Mitch? Vai lá, vai lá, vai lá Vem, 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 ele gosta de você, vem cá O que que você tá sabendo que eu não tô sabendo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O que que você tá sabendo que eu não tô sabendo? Eu? Nada Ai, fora, o que que é isso aí, moça? E aí, Mitch, ele falou que quer te dar um beijo aqui, Mitch Vai fora, tio, por hitcaner Um abraço, um abraço, meu amigo Quer comprar a última espécie aqui, te vendo no princípio Mitch, quer te dar um abraço, Mitch Quer te dar um abraço, Mitch O que que é isso? Aí, quer comprar a última espécie aqui? Oi, princesa Eu sou o último da espécie, cara 10 milhões Tenho Não vale nem um real, isso aqui De receber aí, boy Isso de montão Um pouquinho O que que vocês são rindo do meu bicho aqui, velho? Na metade É por isso que eu preferi o meio do mato, velho Que o povo achei que perder a artia Que isso aí, boy Que isso? Isso, você não tá mal Carregada Toma Bolada Essa menina aqui Pô, virou guarda a costa dele Vem cá, menina Vem cá, menina Oxi Aqui a gente deu uns beijinhos, por aqui Você quer me dar uns beijinhos? Qual é a cena? Ela quer te dar uns beijinhos Quer me dar uns beijinhos? Ela tá rodeando muito Não, você tá me rodeando já tem uns tempos, já Não, eu tô... Tô... Tô curiando aqui a foto, tá só Curiando... Dá uns beijinhos em mim aqui, vai Não, não é assim fácil, não Dá uns beijinhos no Juninho, bala perdida Pô, é, moça Tá me monitorando já tem tempo, hein É, não, a impressão sua Vem cá, menina 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 Tem uma pila aqui pra tu vir É isso, velho Se não se apaixona, né Na última sobrevivência Vai, eu sou Johnson de Johnson, tá, dona Não se incomoda, não Vai, não Carrega eu Não, eu sei que tem que me carregar, ué Ué Não, ué Não sabe te carregar nem Você, pô Se eu te carregar você vai ficar em cima Aí Os meninos aí tô fazendo uma Falando em mim aqui no avião Vai, 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 vai Vai, vai, vai É que eu te passo uma cantada, princesa É, se for boa Se for boa É, vai Você não... Você não é van escolar, mas eu queria te encher de criança Eu te amo E aí, ô Tinha de cicatras Rapos de puto Caralho Gostou Vai, eu até as testes em Junique É fazer bebê, né Mais ou menos Qual é, dona Não merece não, lingãozinho, tranquilo É Tem outro não Ai, tem, mas, pô, essa era a boa, né É É É Exatamente Você já beijou um anão? Você já beijou um anão? Eu sou especial, colega. Oxi! Ué! Peraí! Tu não tava em extinção? Ai, tu me deu louco em última sobrevivência. É o meu pai, cara. Ele tá com mais pelo, menor. Ele tá com mais pelo, Mirti. Ele é mais novo. Pelo menos pinta, não tem, né? Oxi! Ixi! Ué! Sai, fora! Ih, louco. Vem cá, moça. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu e tu. Aí. Um linguãozinho, tranquilo. Eu e tu aqui no cantinho. Ninguém precisa ver. Rapidinho. O que tu acha? Você não aguenta, não. Você é muito pequeno. Que isso, moça? Tá louco, tio? Qual é teu nome? Pô, gostei de tu, hein? Ani, né? Coisinha doce, tu, né? Chegou por agora, foi? Qual é? Aham. Acordei agora por aqui. Pode crer. Pois é, pô. Tu já me dá um linguãozinho. Já começa a desenrolar um... Tá ligado? Um bem bolado. E tu, o que é que tu acha? Será que vale a pena? Lógico que vale. Ai, que eu não aguento. Tenho certeza. É, por que não, mulher? Tô te entendendo legal, não, hein? Ué, tu não viu nenhum tamanho de instrumento? Tá dizendo que eu não aguento? Isso. Tá moscando, né? O anão aqui tem impressão, entendeu? Sou uma pessoa bem estudada aí, tá ligado? Vivida. Será? Ah. Você quer testar? Quero, mas fiquei curioso. Então vem, me dá um linguãozinho aqui, ó. Quem é que você quer, Fred? Com quem será? Com quem será que o chefinho vai casar? Vai defender. Ah! Calma aí, chapéu. Tá estragando o momento, menor. Pera aí, pô. Ih, chapéu. Calma aí, calma aí, calma aí. Opa. Bate aqui, Baião. Bate aqui, Baião. Pô, ela tinha que abaixar, menor. Beijei a calça, qual é? Tu acha, tu acha, tu acha. Você tem que se valorizar, mas a mina acabou de chegar na cidade e já beijou um anão. É, ela tá desse jeito, né? Ela tava me observando ali de muito tempo, logo lá as que eu ligou nela, né, Baião? Já beijou o anão mais temido da cidade. É, isso mesmo, menina. O que é, chefinho? É, isso mesmo, é, mesmo. Nota o meu número aí, cocota. Daqui a pouco nós vai dar um grau ali, o que é que tu acha? Vai pra lá, chapéu, vai. Já tá enchendo o saco também, vai. Sai de perto dessa mulher, vai. Essa bicha feia aí só quer te iludir, porra. Opa, tá maluco, opa. Tá batendo a criança, rapaz. Criança o que é, porra? Opa, foi mal. Ai, moça. Você foi mal, foi mal. Machuquei. Foi mal, foi mal, foi mal. Tá tranquilo, tá tranquilo. Bate aqui, bate aqui. Pega um gazezinho aqui pra... Caraca, chapéu. Tu é muito chato, chapéu. Papo reto, menina. Ah não, bai. Leve esse cara pra lá, bai. O papo é reto. Bora, porra. Ô, Mitch, mata ele, Mitch. Mata ele, Mitch. Na moral. Você tá com a arma, ué. Você tá com a arma agora. Oi. Fechou, Tega. Não, lasia. Amanhã nós começamos os trabalhos, fechou? É, eu já peguei o telefone aqui do teu irmão aqui. Eu vou acionar ele pra gente começar essas correrias. Demorou. Pode seguir, chapéu. Já chama a menina lá pra ver se ela quer ir nesse trampo, ó, pá. Ih, respeita a minha mulher aí, hein, vagabundo. Ah, rapaz, não, rapaz. Tu vai ser sua convidada, rapaz. Ah, tá, menina. Ah, demorou. Ah, isso foi assim, sim. Não, não. Pra começar a trabalhar no bagulho, ela tem que conhecer o seu local de trabalho, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ô, chefinho, você não pode ficar com essa mulher, não, tá bom? Aí, vai, aí, usa, usa a parada aí nele, usa a parada aí nele, ó. Esse cara é chatão, menina, peraí. Eu falei o que, cara? Ai. O que? Não sente dor, não, é? Não, é, chefinho. Ah, não sente dor, não, é. É, isso aí. É, aí, boa. Moça, ele é bem enjoadinho ver esse cara aí, não dá muita bola, não. Tá louco. Vai pra lá, chapéu, que eu tô desenrolando aqui com a mulher, velho. Vai, coleta. Toma isso. Quer comprar essa arma aqui? Quer comprar essa arma? Vou ser matar, mulher. Não quero, não, chapéu. Vai lá, chapéu. Não, não, não fica com essa mulher, não, chefinho. Essa mulher quer ver que eu louco tu, cara. Oi, chapéu, vai lá, chapéu. Não vou não, cara. Vou ficar aqui do seu ladinho. Isso é mim, né? Moça, pode simbora, filho. Pode simbora dessa praça, tá bom? Pode simbora dessa praça, pode simbora. Ah, é pública, pô. Eu vou quando eu quiser. É, pública o quê? Vai, vai da orelha, tá? Vai, vai da... Vai, chapéu, valeta. A mulher com bafo de cachorro, essa mulher com bafo de cachorro, cara, ele é uma mulher feia dessa. Meu Deus. Não, o senhor já foi melhor, filho. Vou chamar a Itália de volta pra essa cidade, viu, chefinho. Vou chamar a Itália de volta. É, ele quer ser minha mulher, só pode. Não, tá de boa. Você anotou meu número aí? Não, pô, nem celular eu tenho. Tu não tem nem celular, coiê. Não. Pega aqui, vou te dar aqui, ó, um... Sem chip, zero bala. Aí, ó. Anota aí meu número aí. 157, 157. Entra. Você viu que nós é o crime, né? Eu tenho o número do celular. Você viu? Aí, manda aí um salve, um oi, um beijo, sei lá, alguma coisa aí. Meu nome? Hugo. O gostoso. É o Hugo mesmo, né? É, ué, lógico. Não tá me entendendo louco, não, né? É, não, desligou as vintunhas do meu pincelinho. Não sei se o bicho... Não, não tô, não, lógico, não. Não, nem aí. Ani com Y? Qual é teu sobrenome? Não, é Ani Pudim só. Ani com Pudim. Aham. É teu sobrenome, Pudim? É meu vulgo. E qual é teu sobrenome? Veloso. Tá. E como eu tenho muito contato, é bom adicionar o sobrenome. Não, demora, Ani. Vai ficar aqui pela praça, tu chegou hoje, foi? Foi, cheguei hoje. E tem família aí, ou chegou sozinha? Olha, a mulher acabou de chegar e já quer pegar ele, só porque ele é anão. Caraca, cara, pode ser chato. Ô, Mitch, arrebenta ele aí, por favor, véi. Não, Mitch é meu amigo, Zerão. Mitch é meu amiguinho. Ô, chatão, hein? Ô, caralho. Depois nós desenrola então, Ani, que agora o clima tá chato aqui, entendeu? Cara embaçando nós aqui, acho que ele tá com ciúme. Deve ser peneu, é? É, tá com ciúme. Tá suave? Aí tu tem o meu nome, me dá um salvezinho, daqui a pouco eu continuo. Tá bom, então. E aí, nós, começa melhor. Fechou? Me liga pra esses invejosos aí, não, tá? É que nenhum tá namorando comigo. Peguei, peguei. Tá tudo bom aqui, precisa ficar mil. É um chatão esse mané, meu Deus do céu. Ele tá ali na bala. As últimas espécies. Última sobrevivência. Só não existia você, véi. É, verdade, verdade. Achei o meu filho, Krupira. Eu acho que você já tem na sua mochilinha, amor. É, eu tenho, já confia. Caraca, ele é cabeludo, né? É, porque eu fiquei mais velhinho e meus filhos têm uma recaída, mas ele tá novinho ainda. Tá vendo? Ô, moço, crianças, vocês querem um lanche? Criança, vai, isso é metrida. Criança, acho que tá de sacanagem. Você quer tomar um tiro? Ah, desculpa. Você não tá vendo que nós é, não? É. Ah, não. Ah, desculpa. Acho que meu óculos tá embaçado. É. É adulto pequeno pra você. E você vende o que aí, moço? Lancha? Comida? Ai, esse cara tá me testando, véi. Rosquinha com cake. Eu comi uma rosquinha dela hoje. Ixi! É, pá. Minha rosquinha não, você tá doido. Que papão, hein? Aí, você vai lá, viu, Ti? Boa noite, viu, mano? Tá bom, Ti. Qualquer coisa me avisa, tá, Ti? Calma aí, eu vou atendendo uma filha aí, moleque. Ele vai matar um. Dá um tiro, dá um tiro nessa porra. Mata, mata. Ele é meu filho. Eu paro, 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 paro. Pode dar um tiro nesse anão, dá um tiro nesse anão. Dá um tiro nesse anão. Toma anão, toma. Seu anão, seu... Toma, toma anão, anão. Toma, não, anão. Toma, não, não, não. Toma, não, 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 não. Toma. Parou, de graça, parou, de graça. Parou, 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 tá aparecendo. Ah, anão, descarado. Não, não, não. Ei, ei, ei. Ei, Anão, ei, Anão. Probe, Q. Para. Com certeza. Não, não, bem. Mano, esse ficou. Nossa pegou rolando. Nossa. Pai, te peguei esses... Nossa. E o Ferenc se mastestou no carro. Bem lerdinho. Parou rapaz. Filho da puta. Ele me vai entrar na brincadeira. Vai te matar porra. Vagabundo. O que? Três armas na cara já não viado. O cara ele nem todo se tratava não. Matou, matou. Matou, matou. Mataram o minuto. Mataram o minuto. Tá atacando, tá atacando. Eles não morrem. Imorrível. Petrissa, você pirou tudo. Os alunos morrem. Tem uma mala. Cadê o piquinho? Não, não, não. Parei, parei, parei. Tô brincando. É imorrível, é imorrível. É imatável. A serela, galera. Bora, 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 bora. Ah, qual é, canalhudo? Qual é, cara? Aí você tá me tirando, mano. Emproteja aqui a última sobrevivência. Esses caras tão querendo me matar, velho. Não venha não, hein. Pera aí, eu chupo aqui. Ih, papai. Vai lá, vai lá, vai lá. Pera aí, eu quitei.